O que aconteceu? Fala! Fala! Bem-vindo a mais um vídeo dos Sócens aí, muito bom! Não dou conta! Não dou conta! Fala galera! Beleza! Onde? Onde a gente tá? Metropolitano Estamos aqui em Nova York E é muito bom porque é só um dólar Então você... Foca! Um dólar só pra você entrar E a gente tá aqui na parte do... Essa parte eu gosto só, eu não gosto Um dólar, porque é barato Então hoje você vai conhecer O Egito Porque... Porque também é cultura Olha o Rio Nilo Olha o faraó Dando um focozinho inteiro Rio Nilo! Sério! Olha esse sarcófago É sarcófago? É sarcófago? Car... sarcófago? Como é que fala? Sarcófago? Olha! De verdade! Ah! Isso aqui eu sei, ó! Das três lobas Eu aprendi na história Quer ver? Não é urso Não é urso Esse aqui é aquela lobo lá de Roma Pera... Esse aqui é Egito ou é Roma? Aqui? É... A igreja Olha! Eu realmente queria entender O que o cara tava pensando Pra fazer isso Porque como é que uma pessoa estica Com um pedaço de parreira? Ou eu também tô esticando aqui? Olha! Ele tem um tapas sexo! Um, dois, três Não sabemos se isso é Inglaterra ou Irlanda Nenhum museu, olha aqui, ó! Inglaterra ou Irlanda, tá vendo? Acho que não é só nós é bruxo O museu também é É... A gente está na sessão de quadros agora. Olha que quadro bonito esse daqui. Nada ruim, hein? Vamos lá. É isso mesmo, estou deitado aqui porque eu cansei, não aguento mais andar nisso mesmo. Mas é isso aí. Se for do vídeo já sabe, dá um like aqui, se inscreve no canal e fica acompanhando que vai ter mais vídeos. Valeu! Eu queria fazer as chineses para entender esse estranho aqui, velho. Tchau.